Olá pessoal, hoje nós vamos aprender sobre a região sul. Estão preparados? Então, vamos lá! Aspectos gerais A região sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e se localiza quase completamente abaixo do Trópico de Capricórnio. Seu clima predominante é o subtropical. Isso faz com que no inverno ocorram as médias de temperatura mais baixas do país. Na formação da população do sul do país, há forte influência de imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, além de poloneses e ucranianos. Essa influência europeia é resultado da política de povoamento adotada pelo governo brasileiro a partir do século XIX. Como estratégia para intensificar o povoamento e garantir o poder sobre o território, foram oferecidas terras para imigrantes europeus. Os imigrantes formaram colônias em que desenvolviam a pecuária e a agricultura. As colônias imigrantes foram fundamentais para a formação territorial da região sul, pois deram origens a diversas vilas e cidades. Muitas construções evidenciam a influência da imigração europeia. O sul costuma ser associado ao seu inverno muito frio, mas no verão temperaturas são elevadas. Paisagens da região sul A diversidade natural e cultural é um dos traços marcantes nas paisagens da região sul, assim como a influência da imigração europeia, que ocorreu durante o século XIX e XX, na arquitetura, nos costumes e nas tradições do povo. Natureza e problemas ambientais Na região sul, as chuvas são bem distribuídas durante o ano e não há estação seca. Nas áreas de maior altitude, como na Serra Geral e na Serra do Mar, as temperaturas são ainda mais baixas, e por isso há possibilidade de geadas e de neve nos invernos mais rigorosos. As principais formações vegetais do sul são a Mata Atlântica, a Mata de Araucária e as Pradarias, também chamadas de Campos ou Pampa. A Mata Atlântica está presente ao longo da costa litorânea e da Serra do Mar, e também nos planaltos e nas serras do interior. Assim como em outras regiões do Brasil, essa vegetação foi muito devastada e pouco resta de sua área original. A Mata de Araucária é formada principalmente por uma espécie de pinheiro, que tem como característica a grande altura de sua copa. Essa mata é encontrada principalmente nos planaltos e nas áreas de relevo com maior altitude. Devido à devastação causada principalmente pela expansão urbana, pelas atividades agropecuárias e pela indústria madeireira, sua expansão original foi muito reduzida. Mais ao sul da região, predominam as pradarias, formadas principalmente pelas gramíneas, que recobrem o sul do Grande Rio Grande do Sul, e também parte do Uruguai e da Argentina. Apesar de ser excelente alimento para o gado, boa parte das gramíneas naturais da região foi substituída por outras espécies que proporcionavam melhor rendimento pecuário. Por isso, essa vegetação corre o risco de desaparecer. A arenização do solo A arenização é um processo de erosão do solo que tem causas naturais intensificadas pela ação humana. Isso ocorre em áreas do Rio Grande do Sul, devido à retirada de vegetação e ao uso intensivo do solo para a agricultura e a pecuária. Bancos de areia tomam a área em que antes havia vegetação, causando também assoreamento dos rios, por exemplo. A recuperação do solo arenizado é demorada e complicada. Esse é um dos mais graves problemas ambientais da região sul. Economia A economia da região sul conta com uma forte produção industrial e uma vasta e intensiva produção agrícola, que é uma das mais diversificadas do país. Nessa região é marcante a presença do desenvolvimento tecnológico no campo. Indústria O parque industrial da região sul é moderno e diversificado, com destaque para as indústrias têxtil, alimentícia, de bebidas, de móveis e de máquinas e equipamentos. O desenvolvimento da indústria na região tem relação importante com a imigração europeia. Muitos imigrantes tinham experiência com a realização de diferentes atividades econômicas. Na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, o hábito de beber chimarrão é compartilhado entre as pessoas. Chimarrão é uma bebida feita com erva mate moída com água quente, misturadas em um recipiente chamado cuia. Para tomá-lo é necessário utilizar uma espécie de canudo, que é chamado de bomba. E por hoje é só pessoal! Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!